Vamos falar sobre esse assunto da live de hoje, onde eu coloquei o título chamado Foxconn anuncia investimentos de 12 bilhões de dólares no Brasil, diz Itamaraty. Por que eu levantei essa reportagem aqui e muitas pessoas devem falar Nossa, André, a Foxconn vai investir 12 bilhões no Brasil para criar uma fábrica que vai gerar muitos empregos E vai dar muitas coisas legais, imagina uma fábrica de semicondutores dentro do Brasil Então a Foxconn anunciou 12 bilhões, vai ter uma fábrica de semicondutores no Brasil Vamos ter chips, vai vir NVIDIA, vem AMD, vem todo mundo Notícia de 12 do 4 do 2011 Por que eu trouxe essa notícia aqui para falar sobre isso aqui? Porque agora nós temos o Haddad, o Tachad, também conhecido por algumas pessoas Que é o nosso ministro da economia, que não entende nada sobre economia Não sabe o que é curva de Laffer, não entende nada sobre economia Eu falei num outro vídeo que ele não entendia nada sobre economia Ele falou assim, o cara tem doutorado pela USP, não sei o que Eu falei, tem um monte de faculdade bosta e a moral é essa Eu não sei qual foi a faculdade, estou falando do USP, mas não sei qual que é Aqui, nós temos aqui, o pessoal está falando assim O maior empregador do Brasil é o Banco Itaú, que tem 99 mil funcionários O segundo é a BRF, com 96 mil funcionários Mas segundo o Tachad, a Shen vai gerar 100 mil empregos no Brasil Então, cara, o que eu quero usar como exemplo aqui para a gente argumentar Só para vocês entenderem o que passa na cabeça desses psicopatas Que estão lá em cima no poder Então o pessoal vem e fala assim Não, a Foxconn vai investir 12 bilhões no Brasil Ah, a Shen vai criar 100 mil empregos A não sei o que, vai gerar 132 bilhões de trilhões, de zilhões, de quinqualhões, de pentalhões Pobre, cara, pobre passou de valor de salário mínimo O maluco já não sabe o que é Eu lembro, eu lembro lá atrás Eu lembro lá atrás Quando eu escutava meus familiares Eles falaram assim É um milhão, é um milhão Aquilo lá é um milhão Aquele carro é cinco milhão O outro é tudo, tudo era milhão Eu lembro uma vez que eu cheguei assim e falei Quanto é que custa? O cara é cinco milhão Um tio meu falou Eu acho que era um carro, uma moto, sei lá o que que era Eu falei, milhão? Ele era cinco milhão Eu falei, não, mas não é cinco mil? Porque cinco milhões, tá aprendendo números na escola? Eu já tinha aprendido números na escola? Eu falei, não, mas não é cinco milhões É cinco mil, né? É, não, é mil Mas aí a gente fala milhão Eu falei, pô, sabe o cara? Além de ser pobre é burro ainda, né? Além de ser pobre tem que ser burro ainda, né? Então, tipo assim Tu pode falar Você fala assim Ah, a Shen vai trazer cem mil emprego Nós vamos investir setecentos e cinquenta milhões Cinquenta milhões Pobre não sabe a diferença de milhão, bilhão, zilhão, trilhão, quadrilhão Tanto faz Pode chutar um número aleatório Que pobre não sabe número, irmão Passou de um salário mínimo O maluco não sabe o que que é O maluco acha que é herança Entendeu? E aí o pessoal vem e fala Não, a Foxconn vai ser doze bilhões no Brasil Vai investir doze bilhões no Brasil Não sei o que Lá atrás eu lembro que tinha uma Tinha uma, sei lá, em mil novecentos e noventa e oito Noventa e seis, sei lá que porra que era Que a Intel ia trazer uma fábrica pro Brasil E não teve os incentivos fiscais e não trouxe Mas o que eu quero deixar bem claro pra vocês É que esses políticos Existe uma regra Que somente os piores sobem ao poder E esse aqui é o melhor exemplo de todos Eu acho que esse é um dos melhores exemplos Porque os piores eles tem a cara de pau de chegar lá e falar assim Vamos gerar cem mil empregos Vamos trazer doze bilhões Vamos Fala um monte de número alto, cara Que maluco não entende de economia Não sabe o que que é mil, cem mil, dez mil, milhão, dez bilhão Não sabe de negócio nenhum Então eu digo assim Esses, as piores pessoas Os mais psicopatas dentro da sociedade Eles chegam lá no palanque e falam Não, porque vai ter trinta zilhão Vocês lembram agora, eu falei, nos últimos vídeos eu comentei aqui Naquela discussão que teve Naquele debate que teve entre o Lula e o Bolsonaro O Lula chegou lá e falou cada besteira assim Que não tinha lógica nenhuma Não respondia, enrolava as respostas E mesmo assim o povo escolheu Porque o Lula falou assim Não, porque o Brasil está isolado O Brasil está isolado O Bolsonaro chegou Não, no meu governo durante quatro anos Nós fizemos mais negociações com outros países Do que você em oito anos Entendeu? Então a gente não está isolado A gente está fazendo muita negociação E aí no outro E aí o que você acha disso, Lula? Lula, nós estamos isolados E continua falando a mesma coisa Entendeu? Então tipo assim Os piores sempre sobem ao poder Porque eles chegam ali E falam exatamente o que você quer escutar Por exemplo, vamos lá Eu estou concorrendo aqui A prefeitura aqui da minha cidade Aí eu chego lá e falo assim Porque eu vou gerar emprego Eu vou dar mil reais Para cada trabalhador adicional no final do ano Como décimo quarto Aí o cara vai falar assim André, de onde você vai tirar desse décimo quarto? Vou dar Mas de onde você vai tirar? Vai ser do orçamento da prefeitura? Da saúde? De onde é que vai vir esse dinheiro? Eu vou dar E aí vem o outro cara e fala assim Olha, a gente pode A gente pode dar mil reais Como um décimo quarto Para todos os trabalhadores da cidade Se houver algo Houver uma contrapartida Tem que ter acontecido Em quem que o cara vai votar? Vai votar no cara que chegou e falou Que vai dar mil reais Para todo mundo Sem nenhum tipo de motivo Ou sem nenhum tipo de contrapartida Ou o cara que explicou que Para dar mil reais Para cada uma das pessoas da cidade Nós precisamos fazer isso Mudar isso Diminuir aqui Tirar dali Fazer aquilo lá E aí a gente vai Em quem as pessoas vão votar? Em quem as pessoas vão votar? Vou votar no cara que vai chegar Com o papinho mais fácil Com o papinho mais conveniente Com a coisa mais fácil de entender Exatamente como os caras fizeram aqui Falando que vai gerar 10 mil empregos Ou que a Foxconn vai investir 12 bilhões Isso garante votos Isso garante que as pessoas Não vão te incomodar por um certo tempo Porque nos próximos meses Nos próximos meses Anotem o que eu estou falando Nos próximos meses As únicas coisas que vocês vão ouvir Do Haddad É ele falando assim É porque agora com a Shen Trazendo 100 mil empregos Para o Brasil A gente vai diminuir Cara isso não diminui Isso não diminui 0.2% Do desemprego no Brasil Isso não diminui 0.2% Do desemprego no Brasil Eu acho que é né Eu acho que está em 8 pontos Alguma coisa milhão É Alguém faz o cálculo aí Alguém faz o cálculo para mim aí Alguém que não fez supletivo De segundo grau faz aí Mas você está entendendo Mas isso vai dar um respiro Para o sociopata Que está lá no poder Entendeu De ele falar assim Cada entrevista Oh mas e ali E os Yanomami Como é que estão Bom veja bem A Shen trazendo agora 100 mil empregos para o Brasil Vai fazer com que a nossa economia Oh mas e como é que está Aquele negócio do 8 Do dia 8 lá Você está sabendo Bom A gente pode analisar agora Que com a Shen Trazendo 100 mil empregos Vai dar um respiro Vai dar um respiro Para essa galera E aí Até lá Daqui 2 3 meses 4 meses 6 meses Quando já não tiver Mas como enrolar Aí inventa-se uma outra Desculpa Inventa-se uma outra Desculpa Entendeu Inventa-se uma outra Parada para a galera sair Para a galera parar De perseguir as coisas Corretas E joga para cima Mais um Sabe Chacoalha uma outra coisa Colorida na frente Da população E joga para lá E eles vão lá Perseguir aquilo Entendeu Então vocês não podem Vocês não podem Acreditar Ainda mais se for um político Se for um parente Teu falando O teu pai A tua mãe Um conhecido Teu falando Eu acho que até existe Um certo tipo De possibilidade Daquilo acontecer Mas tu é um político Falando Já fica com Não fica com o pé atrás Fica com dois Porque essa galera Somente os piores Sobem ao poder Porque os piores Sim Conseguem mentir Na cara de vocês Sem nem pestanejar Eles conseguem mentir Na tua cara Sem nem pestanejar Então fiquem ligados Com esse problema Que são os políticos Dentro do Brasil Tá